Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de revisão? Hoje nós iremos falar sobre flexão verbal e modos verbais, tá? Vamos lá? Então, primeiramente, flexão verbal. Lembram lá? O verbo indica ação, estado ou fenômeno na natureza. E é a palavra que pode variar em pessoa, em tempo, número e em modo. Então, a conjugação conforme a pessoa do discurso. Tem lá a primeira pessoa, que é quem fala, que são os pronomes pessoais, eu e nós. A segunda pessoa, com quem se fala, pronomes pessoais, tu e vós. A terceira pessoa, de quem se fala ou do que se fala. São os pronomes pessoais, ele e ela, eles e elas. O tempo, presente, momento em que se fala. Passado ou pretérito, anterior ao momento que se fala. E futuro, é posterior ao momento em que se fala. Ainda irá ocorrer. Número, ele pode ser singular, que indica uma pessoa só. Ou ele pode ser plural, que indica mais de uma pessoa. Importante, não pode esquecer. Que pessoa é você? Segunda ou terceira pessoa? O pronome você e vocês correspondem à segunda pessoa do discurso. A pessoa com quem se fala. São conjugado segundo as flexões da terceira pessoa gramatical. Certo? Agora, os modos verbais lá. Indicativo. Expressa uma certeza. O evento descrito por esse modo, ele é verdadeiro. Eu gosto de sorvete. Nessa frase, eu não deixo dúvidas que eu, quanto ao evento descrito pelo verbo, que é? O quanto eu gosto de sorvete. Eu dou aula para o quinto ano. Então, não fica dúvidas. Certo? Subjuntivo. Expressa uma possibilidade. Uma hipótese. Exemplo. Talvez leia o passo de ano. O verbo passar foi empregado no modo subjuntivo. Porque não há certeza de que realmente ele passará. É verdadeiro. Há uma dúvida quanto a isso. Então, é subjuntivo. Quando não tem certeza. E o imperativo. Quando for usar o... Lembra lá? Quem impera? O imperador. Então, olha lá. Ele expressa uma ordem, um conselho, ou ainda até uma proibição. Exemplo. Pare de falar. Não entre nessa sala. Observe que na primeira frase, há uma ordem que alguém pare de falar. E a segunda tem uma proibição, que não é para entrar naquela sala. E agora? Vamos ver se vocês entenderam. Em que modo verbal está essa tirinha? Abaixa, enrola, puxa e torce. Vira, remexe agora. Pula. As pulgas adoram essa parte da aeróbica. Em que modo verbal está essa tirinha? Está no... Imperativo. Em que modo verbal estão as frases abaixo? Suponho que ele esteja em casa. Subjuntivo. Não vou ao lado de nenhum com você. Indicativo. Discurso. Discurso. Como ele. Imperativo. Certo? Agora vamos identificar as flexões da frase. Os alunos estudarão em casa. Qual é o verbo da frase? Estudarão. Qual é o tempo? Futuro. E que pessoa? Os alunos. Eles, né? E o número? Plural. Certo? Aqui é a terceira, né? Pessoa. Certo? Então até a próxima. Bons estudos.